Hoje na história de Whipop 13 de Julho de 2024, Meph Dune completaria 53 anos hoje. O Rappler, produtor e membro do KMD nasceu Daniel Domini em Londres, Inglaterra, em 13 de Julho de 1971. Descanse em paz MF Dune, subscreve no meu canal e ative sino de notificações para mais novidades. O Rappler, onde a paz sempre há o Rappler, F.A.W.R.D. That's my worry. Nova era na terra, guerras e pandemias. Todos na merda, net, cheddar pra academia. Desemprego, despedimento sem massa. É tanta fama, até o vizinho meteu cimento na pança. Restrições, impedimento das massas. Operarem sem vencimento, sofrimento e desgraça. Mamma mia, as chamas frias. O drama cria, pranto por todo canto, até patos caem. Nessa lama fria, ainda dão-te fatelas, de bacela, te distraem com novelas. Sandamelas e dama isha, surge a támbula. Não sejam sonâmbula. Políticos são dráculas, que usam cábulas. Nos contam fábulas. O Estado continua em endividado, mal governado. O povo anda esfumeado. Mergulhado neste Estado crítico. Frustrado, manipulado, governado por um bando de políticos. Fínicos, que só nos sabem entreter. Enquanto usam, abusam do poder. Guerra declaro, dar-o e não paro. Falo e não calo. Rima este disparo. K. Rill, you know the deal. Don't sleep. Fica acordado e avise a tua clique. No movimento, há mascarados do SIS. Eles? Tílam conosco. Tílam convosco. Mas quando a greve se instala? Ficam do lado da crise. Mamparas. Mamparas de três caras. Duas para roubar. Uma para a tela da tua sala. Este é o ano das máscaras e epidemias. Andamos todos mascarados. Tipo ninjas. Mel nauseabundo. Sinal de alerta. Chame-me de vagabundo. O jovem tá na merda. Projeto transparente. Mas ele não me sustenta. Se abranja toda a gente. E não é isso que o povo pensa. Grito de socorro deste poeta ruralista. Ambientalista. Muito Carlos Seranista. Eu sei que eu tô na lista. Junto com a comitiva. Vítimas da cobardia. Destes mascarados ninjas. Ah, tem que me reventar a ira cuca. Uma voz lá no fundo dissimulando e pouca. Prepare a bazuca. Ver sem ser visto. Um atar sem ser morto. E continuo na labuta. A voz do comando. Iris, wire, iris. Resiliência. Ouviram bem o que não se disse? Ano das máscaras. Anos do X. Ano do X. Na parede. We need peace. Estou um dos ninjas. Andamos todos mascarados tipo ninjas. E tu nem podes negar que és ninja. E eu nem posso esquivar que sou ninja. Somos todos ninjas.